Não Boa aí meus queridos, aqui quem fala, Helljoins, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Mais um vídeo de Valorant aqui pro canal Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o like, clica no sininho, manda esse vídeo pra um amigo Fala pro seu amigo se inscrever aqui no canal, que é muito importante E gente, o negócio hoje é o seguinte Hoje eu estou aqui pra mais um vídeo de Valorant Valorant está aí disponível, o Placoso Liberto no Brasil E espero que você consiga pegar a sua Kay E hoje eu estou afim de jogar apenas Sniper Será que vai dar certo? Será que não? Enfim, confere aí, vambora E torça por mim, que eu nunca joguei Sniper aqui Então eu acho que vai dar, mô Tá, a gente começou de CT, então basicamente a gente tem que continuar Alô Alô E errei o botão, alô Alô Meu Deus do céu Seid, me cura, Seid, Seid, vai pra base, vai pra base, Seid Please Cura, Seid Cura ele não, cura eu, cura eu, cura eu Aí, humilde Tô entrando Tem medo Tem que curar, né Será que dentro do B já Eu devia ter dado retake, né Levei mais um Mais um dentro do B, gente Não, os caras levou, ninguém morreu Ai, matei três caras com treze de vida Puta que pariu Joga demais, hein, Tirofiros Vambora Jogador mais importante do round, curei os outros Bom, gente, cada personagem tem uma característica, cada personagem faz uma coisa diferente Mas eu devia ter comprado, mano Tem muito isso aqui Passou aí, o Félix Equou Réu Réu Resta um inimigo Tamei, tamei, gente Tá, já vou pegar aqui o negocinho pra Coisar ult e já era Magistral Nice Vale Caralho, time, dois rounds em seguida Até agora tá tudo certo, né Vamo fazer o seguinte Vamo puxar de alpe Vou jogar de alpe A Laura deixou Vocês não sabem o ânimo que a Laura Pra quem não sabe, minha namorada tá aqui do meu lado Ela tá super feliz Olha a sua felicidade Que o pessoal não pode ver Ela deu um sorriso, acreditem em mim Eu acho que eles vão tentar fazer um Isso demora muito pra carregar Esse pack vai CC Tá, eu coloquei a barreira Vai ser pro céu, galera Ah, devia ter avisado Mas tá no meck, meu parceiro Esse maluco tá 6-0, o outro tá 6-0, beleza Tá, não deu pra gente comprar muita coisa, mas tá suave Pelo menos dá pra gente segurar Mano, eu queria tentar pelo menos melhorar de alpe, tá ligado? Acho que se eu tivesse segurado melhor ali Eu teria conseguido segurar o rush de todo mundo ali, mas tá suave Acho que eu vou tentar dar uma avançada E tentar surpreender os caras Porque eu acho que os caras não imaginam que eu vou rushar Mas aí eu posso tá entregando a paçoca e meu time ficar pistola Não vou fazer isso não Passa isso aí, Felipe Bom aqui Mais um Tava no meio, gente Tá aqui comigo Esse patamar Que delicinha de bala é essa, Leox? Meu Deus Gostosinho de jogar, né? Ah, aí o negócio Aí ser carregado, entrar na mochila Não, nem cheguei a ver O bom, mano, que é uma coisa que eu acho muito da hora É que tu não precisa ficar na base pra poder comprar a gente Não, não Ele joga muito com isso Tem aqui de novo Na cabeça Ah, ser de dedo já foi Deve ter passado Nossa, tem no meio Dois meios Ah, sério que eu pinei, velho Mano, eu só acertei uma bala no maluco Falei, quer ver que o maluco não vai matar? Tudo questão de pegar a manha do jogo, rapaziada O recoil ainda não pegamos, tá ligado? Tem que treinar a mira Caralho Não vou pegar esses Eu só vou pular se pegar os dois O que que é baba? É a mulher do babu Boa, gostei Muito boa Criativo Demais Vai ser pra B ou pra ser Certa calma, ruxando Deixei minha daça, Reis Acabou a ult Vai ter ser aqui, hein? Pode avançar, galera Tem meio, tem janelão, velho Nossa, ai, ai, ai Ai nós ficou como? Bom, tá a meca, ganhamos o round Ah, mas ali Ali eu vacilei também Mano Eu não vou comprar colete não, velho Tipo, o colete aqui acho que não segura a recoil O colete aqui é mais pra tipo, vida mesmo Tô pensando em dar uma avançada Tentar surpreender os caras nesse round, velho Melhor nem tentar Primeiro à vista Posso? É Descanso Também, também, também Só matar Nice Ai Ai, o pai jogou o que sabe Elemento surpresa Já tô com a ult ativa Então eu posso reviver alguém E, mano, eu ando curtindo jogar de Sage Acho que dá pra liberar os outros personagens Eu só tenho que ver depois como é que libera Acho que a gente vai ter que jogar O pai, enfim Quando eu liberar, mano Eu vou trazer um vídeo Tipo, um pouco da noção do que eu sei de cada um Tá ligado? Pode ser muito, mas Bora Tem nem chance Vai um na frente e um atrás Vai um trava Que inimigo avisa Nada Na moral, cê morreu Entrou meio aqui Entrou meio aqui Entrou meio também Entrou meio também A C Resta um inimigo Boa Positivo, pelo menos 4 barra 4 Tô tranquilo Mano, os moleque ali Tá jogando o fino do Bino Passou uma partida quase perfeita Vou puxar o sniperzinho de novo Merinha vermelha Quer dizer que tá retinho O oponente morto O oponente morto Fala Eu meti a cara Costas, costas e meia Resta um inimigo Acharam? Tá Tá aqui Meu Deus, 103 Ah, eu tava vindo pegar na faca Ah, queima a roupa, hein Tava vindo pegar na faca, o maluquinho Mano, eu vou pegar essa pistolinha Que ela tem cara de ser daora Automate caseira Na C que é muito bom, tipo Marcar de álcool Porque, mano, é um pixel muito fechado Então, tipo assim Se tua bala for melhor do que a do cara lá Já era pra ele Vê se eu pego alguém na passagem agora Resta um inimigo Resta um inimigo Passou outro? Não Ihuuu É, agora sim Tamo 7-4, meu parceiro Joãozinho tá... Tá... Tá mec Eu só não tô tão mec Que o meu time tá, tipo assim Me carregando ainda Mas tá suave Avançado agora Será que os cara vai tentar continuar me pegando aqui, velho? No flanco? Vamo ver Tarará Nossa, velho Tá já passado, velho Você pode me ir lá? Tô aí no base Tem um cara no meio, gente Um ou dois Te curando Tá, atrás da porta da janelinha lá Queridinho Vamo matar ele Resta um inimigo Vamo lá, Spite Ihhh Boa Ah, meu parceiro aí O pai tá como? Jogou demais, né? Vamo lá Lá vai fogo Tem vários inimigos Nossa, meada Que isso? Tem um cara nas costas Melda Era hora de eu brilar E deu ruim Vamo lá, rapaziada Pegar a Deagle Eu só vou dar uma aqui no meio O primeiro, tipo O primeiro round depois que vir É sempre mais demorado um pouco Acho que é tipo assim Pro time, sei lá Preciso ir no banheiro Bom, bora lá, rapaziada Vamo ver esse meio A gente não marca certo Quer outro? O pai dá outro Se os malucos não avançar Não, você não fez Ops Não, você não roubou Se falar que eu roubei Tá mentindo Ô, louco, Léo Que você vai falar que eu roubei Tá aqui, mano? Não, não Aí, viu? Essa daqui é... Vou entregar agora Entregou Entregou Não fui eu que roubei aqui Ele que pulou no meu tiro É diferente Aí eu não posso fazer nada A flecha ou Léo? Vai entrar de vez É Vem baixo ali Tava puxando a costa de vocês aí Do... Do ar Tava puxando a costa Tem que short aí Vai ser na cara Inimigo devastado Inimigo devastado Bike plantada Sabia que ela tava por aqui Escondida Só pra... Deve ter ido atrás Ela tá escondida, mano A gente passou por lá e nem... Tá aqui comigo Tá aqui comigo Coim Ai, aí eu tomei, velho Pô, mano O cara conseguiu me cagar Um Hs Nossa, mas aí... Tu fez a flecha e que tu aprendeu Ah, ela quicou Não, mas ela entrou, mano Chegou ele Ele tava cego Ele tava correndo lá dentro Cego, mano Esse cara vai cair no fake, filho Tá vindo no meio e no... Provavelmente cê, eu acho Bike plantado Resta um inimigo É, acho que essa não vai ter como não, hein Ruinzada, rapaziada É... É, seu pai cantou que é o Sniper, hein Jogou Deu umas kills daora Mas, gente É isso Espero que vocês estejam gostando aí Dos vídeos do Valorante Não se esqueçam de se inscrever no canal Clicar no sininho, ativar as notificações E é isso Eu vou me despedir por aqui Um forte abraço Até a próxima É nóis Valeu, tchau Oi Tchau 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 Tchau